E aí é esse vídeo de São Luís, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Então galera, hoje é dia de análise e hoje já estou aqui separando para vocês a magnífica e maravilhosa bicicleta Scott Aspect 940 2021. Então, isso é uma bicicleta específica para mountain bike, para a galera que pedala há bastante tempo e eu vou fazer uma análise rápida para a apresentação para vocês e aqui na Helio Pesco João de Deus, beleza? Então, solta a vinheta aí e segue com o vídeo. Então galera, essa aqui é a Scott Aspect 940 2021. É uma bicicleta realmente magnífica, bicicleta importada diretamente da Suíça, que é a marca nacional dela de lá. Então, vou começar falando sobre o quadro, o quadro que tem esse modelo Aspect, todo modelo da Scott Aspect tem essa curvatura aqui, dá uma aerodinâmica melhor, só um conforto a mais quando você estiver nas descidas e sobre um terreno mais ídolo. Então, é bem legal parar essa parte no pedal. O quadro tem um detalhe brilhoso, acabamento interno também, vocês podem ver, tem uma parte que brilha, ó, todo o formato do quadro, ó, a pintura não me esconde pela aldeia de laranja e o quadro brilhando, ó. Deixa eu ver se você focar aqui. Olha aí, ó, todo o formato do quadro é desse jeito, a parte mais brilhosa. E aqui na lateral tem uma partezinha para proteção, ó, tipo um adesivo, vou te deixar a proteção a mais aqui no quadro. Deixa eu ver se você focar aqui, ó, bem destacado melhor, vocês podem ver. E nossa parte lateral, tanto aqui como aqui atrás também. Já o nome, Scott, maravilhosamente da cor laranja, brilhoso, pintura, pelorizado e invernizado, dando uma ênfase mais brilho no som do quadro. Aqui na parte dianteira da bicicleta, ela possui os pneus queda, busto, com suspensão Santon, freio a disco e com trava na suspensão. Trava aqui, ó, regulagem dela deixar mais rígida ou mais solta e possui um grupo Shimano, alívio, freio hidráulico também, ó. Verdei álcool, cozininha aqui, com guidão da Syncros, uma luminária na frente e a parte brilhosa na frente do quadro com o S de Scott. Isso aqui é a parte da frente da bicicleta, a primeira parte mais agressiva dela, deixar mais dinâmico aqui na frente. Passadores e freio de tudo, Shimano, alívio. Vendo a parte mais central da bicicleta, temos aqui o selinho da bicicleta, é um selinho da Syncros também. Para quem não sabe, há uma curiosidade para vocês, a Scott tem uma parceria direta com a Syncros, que eu acho que é um departamento separado da projeção das bicicletas. E toda a bicicleta da Scott, ela vem com os componentes da Syncros. Algumas vêm com SRAM, outras vêm com Shimano, depende muito do modelo da bicicleta. As bicicletas mais, por exemplo, mais Spark, as Sky, todas elas possuem grupo SRAM. Somente as Aspects, as bicicletas mais em cima, eu posiciono no grupo Shimano, tá bom? Então aqui, voltando. Tem um grupo aqui, o Kanod, da Syncros, desse nome mais aqui, o nome Aspect. Cara, eu particularmente achei essa partezinha bem legal. Toda vez que eu venho ver a bicicleta aqui e mostrar para algum cliente, eu falo sobre esse nome Aspect, tipo como se fosse em alto relevo. E aqui, o pé de vela dela, você pode ver aqui o passador sendo Shimano alívio, com coroa dupla, ó, coroa dupla, ver se eu consigo aqui, ó, coroa dupla, é pequena e a grande, para você poder fuzar na subida e nas descidas e ter um controle dinâmico da sua bicicleta, ó, pedalzinho de plástico em plataforma. Caso você queira mudar a para pedal clip, nós fazemos aqui também. Agora, finalizando aqui, a parte traseira da bicicleta, o pneu Kenda Booster também, ó. Possui aqui também, ó, uma proteçãozinha também, ó, no quadro, onde a parte tem bastante terra, lama, vai dar uma proteção bem legal para não danificar o seu quadro. E aqui também, na passagem de corrente, ó, para acabar tendo, tem uma proteçãozinha aqui também, ó. Essa proteçãozinha aqui deixa algo bem legal, porque não precisa botar uma proteçãozinha aqui, que a parte vai grandão. E fica destacando o meu nome, Scott, na sua bicicleta. Agora, ela possui uma catraca de... Uma catraca de nove velocidades, da Shimano também, então, o grupo todo é Shimano Alive de 18 velocidades. E o passador também, Shimano Alive. É, com as pinçazinhas dela do freadisco atrás, com o cubo da Shimano. Então, uma bicicleta bem versátil, leve, pesa em média uns 13 quilos. 13 a 14 quilos, eu não tenho exatamente a memória dela agora. Então, galera, essa aqui é a magnífica e maravilhosa Scott Aspect 940 2021, disponível aqui na Helio Pestas do João de Deus. Para mais informações, você pode seguir o nosso Instagram, que lá tem todos os detalhes da bicicleta, o peso, as cores, os tamanhos, o valor, a forma de pagamento. Tudo está lá, disponível no nosso Instagram. Então, para mais dúvidas, você pode responder aqui pelo nosso comentário aqui. Não deixe de se inscrever no canal, ative o sininho para os novos vídeos. E é isso. Então, para quem quer conhecer nossa loja também, nós ficamos localizados em São Luís do Maranhão, no bairro do João de Deus. É a nossa matriz rede de 12 lojas espalhadas pela cidade. Então, apoie o nosso canal para mais vídeos de análise rápida, porque justamente é um vídeo mais rápido, para só você conhecer um pouco mais sobre essas bicicletas extraordinárias da Scott. E, dentre outras, também temos disponíveis aqui. São várias Scott, várias marcas, mas também espero vocês, beleza? Então, valeu galera, fique com Deus e até a próxima!